O louco, eu pedi pra começar a família, porra, 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 cê é louco, vem geralmente. Pô, é, antes de começar, meu mic tá estourado ou tá salso, mano? Tá salso e seu mic, o bagulho é o seguinte, DJ Ader pode soltar o beat, vocês tem que mandar muita coisa no chat agora, certo, mano? Floda esse chat aí que vai começar essa battle, e aí DJ Ader, vem com nóis no bagulho, tio. Ai, esse estrala. Ia, iau, boa noite pra geral aí, hein? Batalha da leste. Ia, iau, 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 iau. Eu vou bater aqui no Liu Vi, que a rima só amarela. Pode deixar, pô, rima até a capela, porque esse cara nunca representa a favela. Cê não é o Levita, mas fale o beat, então vai com o Jason Mardela. Até porque, sua rima aqui sempre foi falha, e cê nunca vai ganhar essa batalha. Porque aqui você amarela, vai com o seu Jason Mardela, vai com o seu Jason Mardela, representa a cultura, Nelson Mandela. Até porque esse é o assunto, pois já vou te bater e novamente você amarela. Porque hoje você vai virar presunto, e depois eu coroa com um pãozinho com mortadela. Aê, e sua morte é amarela, filhão? Pode deixar, que rima boa eu tenho construção. Até porque rimando, mano, cê não vai além, vai se fuder. E de Nelson representa até o Piquet. Tá porra. Chama aqui, chama ali o Vi, qual que é a situação, parceiro? Coloquei presente o Nelson Piquet, tudo mais, corredor de Fórmula 1. Ah, 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 esperava mais de um cara que Liu Vi se identifica, por isso que agora eu te dou uma dica. Sabe por que que cê não se identifica? Porque de pão com mortadela é pão careca, quanto mais apanhar, mais muxo fica. Aê, Liu Vi já vai provando, que agora mesmo que eu sou até vagabundo. Nossa, eu sou Liu Vite, não olha meu vulgo, porque eu sou sabotagem, argumentos mudam mundos. Aê, Liu Vi vai provando, é assim que a banda toca, pois eu já vou te matando. Sabe por que cê é cuzão? É tipo amarela, eu sou mais de Simpson e você é o próprio Sansão. Tá apanhando pra mim, então já tá perdendo, e eu já vou provando, que verso eu vou exercendo. Sabe por que? Esse cara não prova que é favela, eu que não tenho conduto e você que veio com panela. Deu 30, né? Eita. Deu, pai, isso aí. Deu, pai, isso aí. Deu, pai, isso aí. Deu, pai, isso aí. É que eu tava mutado aqui, meu Deus do céu, tio. O que aconteceu, parceiro? Você rimou bem na transição do beat ali. Mano, na humildade, tio. Os dois mandaram o oito no bagulho, a votação tá na tela. Vocês que vão dizer quem que ganhou, viu o número um e o vi número dois. Votem com consciência, votem certo. Sim, demorou? Votação encerrada. 53% a 46%, família. Na moral, o bagulho foi como? Liu Vi 1x0. Acirrado, né? Quero o round de resposta, certo? E aí, DJ, vem com nós que agora o bagulho vai ficar louco. Segundo round, peio na resposta, certo? E que bateria boa, flau do chat no bagulho. Manda emoji, tio. Liu Vi começa, sempre um bom de guerra, tipo Bonaparte. Mas eu quero sobreviver apenas da minha própria arte. Sabe por que cê perde no ataque? Liu Vi vicia e te mata até por dentro. É o flow de crack. Então pode voltar, pois eu sou crack. Ronaldo, tipo o fenômeno, sempre batendo para o gol. Enquanto isso é tipo samba, fundo de quintal. Você foi encerrado, que continue o show. Aê, Liu Vi já continua. É da rua, assim que perpetua. Cê veio de falcatrua. Sabe por que cê perde de cabelo? Eu sou medusa. Após olhar no seu olho de glóbulo, arranca a sua. Aê, Liu Vi já vai te quebrando, não paro. Acelerando como se eu fosse até um camaro. Eu sou encanador, não sou Félix, eu sou o Mário. Pois eu sou um número, eu sou o próprio extraordinário. Eita, porra, parece uma monstra, hein, pô? E aí, tio? Pode ir pra... Aí... E aí, 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 e aí? Cê quer falar que cê é medusa? Eu vou casar seu fim. Até porque cê sabe não deu sinal igual a Tim. Cê tá gripado? Então faz sinal igual a Tim. Cê é medusa, me transforme em pedra. Eu sou ela no seu rim. Aê, filhão, aqui eu já vou no meu caminho. E vou te mostrar que com o vídeo eu trato com carinho. Até porque te mato aqui devagarinho. Não falar de Sansão, que amanhã tem gol do Marinho. Aê, filhão, a minha rima é de segunda-feira. Meu, a rima acelera e freia. Cê falou de Sansão, só que cê é palmeira. Só depende da Leila. Da Lila, da Leila, acho que cê aprende. Até porque cê sabe que eu sou consciente. É claro que cê fala de medusa, só que cê não procede. Foda-se a medusa, eu sou o Neymar, doca Juliette. Eita, caralho. E chamou da Juliette. JBL, cortinho disfarçado. Ô, satisfação, cachorro. Bravo. É nóis, papai. Ei, votação tá na tela, certo, família? Lil V começou esse round. P.U. terminou esse round. E agora votem. Podem votar. Certo. Um minuto. Pronto, votação encerrada. E o bagulho é o seguinte. P.U. levou o segundo round. Vamos ter o terceiro round da casa, caralho. Eu quero ver de vocês a energia do chat no bagulho, tio. Foda esse bagulho aí, por favor. Na humildade, aí, DJ Ader. Solta esse beat, tio, que eu vou virar o Goku aqui. P.U. mano, desculpa, eu ia perguntar agora, mas são quantos versos? 4, 2, 2, 2. Certo. Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá. Lil V já vai provando que aqui cê dá estresse. Por isso que essa surra de hoje, certeza que cê não esquece. Porque cê só late de cachorro celeste. Sou Neymar na rua, eu tô com a faixa de pedestre. Aê, Lil V já vai provando assim que toca. Provando que esse cara aqui é um idiota. Sabe por que cê perdeu seu chacota? Você ganhou o segundo apenas falando lorota. Tô tudo decorado, é quatro versos. Lil V já vai provando de rap, cê só faz o inverso. Eu não faço o inverso, até porque cê sabe. Pega aqui esse ingresso. Porque com você eu só vi regresso. Não pode deixar que com o meu alete já fui sucesso. Até porque cê fala que cê é um pitbull ou um malesse. Até porque isso não se envolve. Pega o meu revólver comigo, cê não se envolve. Eu sou dois cachorrão, eu sou pitbull dog. Aê, filhão, isso que é rima boa, cê não entende. E se cê quer entender, aprende. Isso que cê chama de rima vai te tomar no cu. Eu sou Django Livre ator, eu sou o Brad Pitbull. Aê, sem maldade, cê fica esmo. Só que eu sou plantilho, vi. Quem que ganha a última mesmo? Calma aí que cê pegou essas rimas no YouTube. Ou cê pegou dos meus vídeos no Facebook. Mandando rima minha em batalhar contra mim. Eu não entendi, seu verso parou. Tá que nem a tinta. Rima sua, nossa, na dica. Só que cê Maradona e cheira. Acho que de dientes autorais é o disco de platina. Livre já vai provando no coro. Só que eu sou Roberto Carlos, cê é uma perna, disco de ouro. Tá bom, cê é uma perna de pau. Até porque cê sabe que eu é sensacional. Porque rimando, cê se fudeu contra o Peu. Eu tô mais pra Maradona, então pega essa mão de Deus. Falei que ele era decorado, gaguejou o que que eu disse. Eu fiz o mapa, a mão devia o meu próprio One Piece. Aê, sem maldade, eu encaixo no beat. Se eu falei de disco, é o DJ, pode dar seu repeat. Tá bom, só que rimeu lapido. Falar muito de disco, mas cê é desconhecido. Aê, filhão, rima aqui é inteira. Cê falar de mapa, cê é o mundial. Cadê o Palmeiras? Cadê o Palmeiras, família? Aê, da hora pra caralho, tio. Cê é louco, só rima brava, mano. Esse round foi foda, sem maldade. O bagulho foi a massa, mano. Uma rima boa atrás da outra. E aí, a... Soliveira, faz aquele favor pra nós. Agora é o seguinte, o voto é consciente, justo e certo, pelo correto, certo? E aí, DJ? Oh, DJ não. Augusto. A enquete já tá na tela. P é o número 1. E o V é o número 2. Fiquem à vontade, certo, família? Tá na mão de vocês o bagulho. Vamos que vamos. Quero ver. Família, foi acirradíssimo, certo? Tem quinta e nove por cento a quarenta por cento, mano. Então, a cada dez votos, seis foi de um e quatro foi de outro. Para a próxima fase vai o menino Peu, certo, família? Peu para a próxima fase, pela votação da galera. Mas aí, deu-ví. Muito obrigado, meu mano. De coração, moleque. Caralho, cara, o Alex tem um batalho presencial, tá ligado? Tem o 14. O moleque tem 14 anos, parça. Não, tem uma pra porra, viado. Tem uma pra caralho, mano. Quando voltar a Alex vai ter vaga, meu mano. Vamos junto, pai. Fala lá. Fala na Alex lá que você vai ser bem-vindo, tá ligado? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho